Música Daqui a pouco tem novidade na tela da TV Gazeta, repaginado e com um novo apresentador. O programa Gazeta Entrevista vem cheio de novidades. Quem nos conta mais detalhes é o repórter Jardel Angeli. Música O telespectador acreano está acostumado a ouvir essa vinheta há mais de 20 anos. O programa de entrevistas líder de audiência no Estado vai estrear um novo estilo na noite desta quarta-feira. Sempre voltado prioritariamente para a política, o novo Gazeta Entrevista terá uma abordagem mais ampla e dinâmica. O ex-apresentador Alan Rick agora sai de cena para dar espaço ao jornalista Rogério Wenceslau, que já passou pelo Gazeta Alerta, Gazeta em Manchete, e agora será o apresentador oficial do programa. Com uma nova vinheta. Música E um novo cenário que já foi montado. Agora o programa vai abordar temas relacionados à saúde, cultura, cotidiano e entretenimento, com muita música. Os assuntos do dia, que tiveram maior repercussão, também vão ganhar destaque no Gazeta Entrevista, com convidados que explorem a notícia de uma forma mais detalhada. A partir de hoje, esse será o cenário do novo Gazeta Entrevista. Mas você vai acompanhar daqui a pouquinho, logo após o Gazeta em Manchete. E aqui ao meu lado está o Rogério Wenceslau, que será o apresentador oficial do programa. Rogério, qual a expectativa de comandar esse programa líder de audiência aqui no segmento? Olha, a expectativa é muito boa, como sempre, né? Os programas da TV Gazeta têm muita credibilidade, têm muita audiência. E nós estamos reformulando o Gazeta Entrevista justamente para isso. Antes de tudo, sendo leal com o telespectador, nos aproximando mais dele, para você ter uma ideia, aqui no cenário, nós mudamos, tiramos aquela bancada, colocamos poltronas para dar um tom menos formal ao programa, para aproximar mais do telespectador. E também vamos estar mais ligados com a população, nós vamos querer a participação do telespectador, sugerindo pautas, indicando personagens para as nossas entrevistas. Vamos falar de todos os assuntos que mexem com o dia a dia da população. A tradicional mesa, usada durante anos, deu espaço para poltronas, a fim de deixar o cenário mais dinâmico e confortável para os convidados. O novo estilo do programa faz parte da comemoração dos 25 anos da TV Gazeta, afiliada Rede Record no Acre e campeã de audiência em todos os seus jornais. A produtora do GE, Luana Lima, está há três anos cuidando dos bastidores das entrevistas. É a jornalista quem prepara o roteiro e conversa com o apresentador sobre as pautas do dia. Ela conta que agora o público vai ter uma maior interação através das redes sociais. Agora a gente vai ter mais essa funcionalidade das redes sociais, o povo vai poder fazer suas perguntas, participar do programa, saber o que está acontecendo pelo Instagram, pela página do Facebook. Então a gente faz tudo isso no dia. Selecionar fotos, toda a produção, os assuntos, ler os sites, saber o que está acontecendo para fazer boas perguntas para o entrevistado e que a população receba o melhor em casa. O Gazeta Entrevista vai ao ar de terça a sexta-feira, logo após o Gazeta em Manchete, às 8h15 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho